Música Ai, que mara, são três geladeiras Caralho, uau, geladeiras Três geladeiras Venham pra cá todos vocês Uma é francês, uma é tropical e a outra Gente, é, uma de cada Vai ser punk, eu vou me ferrar Imagino que todos vocês já tenham entendido O que que são essas geladeiras? Cada uma com o tema de um dos chefes Essa aqui é? Chefe Jacquin Chefe Paola Chefe Paola e essa com a caveira Chefe Pogás Ima de geladeira Quinze colegas seus que vão participar Da prova de eliminação A gente não sabe O que tem dentro de cada uma das geladeiras Mas eu sei que você estuda os chefes É verdade Sua missão é Cinco colegas pra cada uma das geladeiras O Thiago, ele é um jogador habilidoso, frio Que sabe atacar na hora certa Hugo Hugo na geladeira do Jacquin Curtiu? Bora Bora, bora não é curtir Vai ser bem técnico, né? Cauê Vai na brasa, Thiagão Vai pro chefe Jacquin também Eliane Chefe Paola Cris Lenni Meu Deus, o chefe Fogás Você quis ajudar ela? Eu tô tentando buscar a identificação A identidade de cada um Eu uso essa oportunidade Pra conhecer o estilo de cada um Porque eu quero conhecer todo mundo E eu quero ganhar do melhor Ana Luíza Faca na caveira, querido A chefe Paola também Quem você queria? Ela mesmo Você falou faca na caveira Não necessariamente significa geladeira do Fogás Ah não, é fácil Quando você fala faca na caveira De quem que a gente lembra? Da Paola Na mesma hora Tudo a ver Caveira, se eu Aristeu Fogaça, fogaça, fogaça Vou te ajudar Não vai Olha, te ajudou, querido Deixa eu fugir agora Me lasquei Gostou? Ok, gostei Gostou nada, Aristeu Ele gostou porque esse geladeira É gastronomia, né? Claro É a França Ó Caitlyn Caitlyn vai para a chefe Paola também Ela riu Acho que eu estou mais acostumada a trabalhar com os ingredientes do Fogaça Mas estou aqui porque daí vier Bora A minha intenção não é necessariamente prejudicar ninguém Agora você vai atrapalhar a vida do Rui Eu sou bom moço, vai trabalhar com os ingredientes hardcore do chefe Fogaça Porrada Vitor Hugo Vitor Hugo já me mandou descer na prova de eliminação passada Então, de repente, pode ser que agora ele seja minha vítima Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo dá um presente, né? Mostra que eu não sou tão vingativo assim por enquanto Maria Antônia Você quer Fogaça, né? Vitor Hugo vai para o chefe Fogaça Gostou, né? Gostei Vamos ver se você quer agradar a Andressa Deus que me livre é do Jacquin Um medo imenso de ingredientes para fazer doce Vai com o chefe Fogaça também Angélica Você é Deus, a Paola é o chefe que me deixa mais em pânico Ih, ainda tem esse detalhe que podem sair mais de um, né? Só mulher na Paola Não vai ter homem nessa geladeira, não? Nem antes de antes, uma geladeira só de mulher Girl Power Tiago, três participantes Brissa, Carlos e Rita Três geladeiras Gente, eu não quero o Jacquin Vamos começar com o Carlos Vamos lá, para onde vai o Carlos? Eu já sei Aham Ai, garoto Gratidão Nossa, ele... Era o que você escolheria, né? Não O negócio vai feder para o lado do Carlos Rita e Brissa Brissa Quem será que combina mais com o Fogaça? Brissa Brissa Que carolho Portanto, Rita cozinha com os ingredientes da geladeira do Jacquin Ficou feliz? Sim Na verdade, eu quero trazer uma boa vida para os chefes Para que possam sair os melhores pratos possíveis Nossa, gratidão, gratidão Agora vai acompanhar lá de camarote a confusão que você fez Boa sorte, pessoal O Tiago, sem dúvida nenhuma, um dos competidores e cozinheiros mais fortes aqui do Masterchef Quero como aliado Ninguém deve favores a ninguém aqui É um jogo E aí, Jacquin, o que tem na sua geladeira? Vai morar? Você vai entrar na minha intimidade Estou avisando Não tem muita proteína na minha geladeira, não Eu gosto de coisa simples, bom e bem feita Vou fazer um pedigatou para homenagear o Jacquin Já sei a receita decorada Temos aqui abacate, iogurte e ovos Somão de fumada, salada, creme de leite fresca Dois tipos de tomate Tomate-seis e tomate-seis Um queijão francês roquefort Que é o leite de aveia Ovelha 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 Coentro Vinho branco Eu experimento Fazer tanto doce como absorvado Eu não vi doce, não Como para uma geladeira do francês não tem chocloato? Eu pensava que ele comia só rã, escargot, fogra Ele come ovo, gente O chefe já quer gente como a gente Desejo boa sorte Obrigado, chefe Obrigado Ovos orgânicos caipira Manteiga Ricota de búfala Leite Molho Zatar Alho porro Cove-manteiga Ervas e algumas pães Como trevo Tem coentro Alface Tem rúcula selvagem Tem erva doce Milho verde Tomates Brioche Melado de cana Molho sriracha E costelinha de porco monteiro Ou porco selvagem Uau Cuidado, porque vai que eu pus ali, mas eu... Difícil a dela Tá Eu queria a geladeira da Paula Tô querendo? É bem a tua cara É uma linha argentina Bom, cozinheiros do canto Essa geladeira tem a minha cara Sabores marcantes Foagrá Vinho do Porto Tucupi Farinha d'água Farinha de milho grossa Vitela Batata Mandioca Dio Alecrim Louro E salsa Cebola Creme de leite Ovos E queijo parmesão A gente vai fazer tala Nem fogar Não tem que usar todos os ingredientes que estão na geladeira O importante é que eles sejam bem aproveitados E tenham ou não as características de personalidade culinária dos chefes Vocês podem fazer uma coisa inteiramente nova Já pensou que surpresa incrível A Paola dizer Nossa, nunca pensei em fazer alguma coisa assim Boa, né? Eu espero que muito boa Pra você dizer isso Nunca pensei em fazer um desastre desses na minha vida Nossa Responsabilidade Pelo amor Responsabilidade demais Pegar a geladeira dela Só Jesus mesmo O que é isso?